Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje quero meditar com você, Hebreus, capítulo 2, versículo de 9 a 11. Irmãos, Jesus a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Irmão, irmã, por que que Jesus teve que sofrer tanto? Algumas pessoas perguntam isso. Por que que Jesus teve que sofrer? Veja, já está dito aqui, convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Então, é como se a carta aos hebreus estivesse dizendo, convinha que ele tivesse sofrido. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de o chamar irmãos. Palavra do Senhor, convinha que Jesus sofresse. Gente, que bonito, por amor a nós, ele aceitou sofrer. Por amor a nós, ele aceitou sofrer. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 26 a 27. Lucas 24, 26 a 27. Por ventura, por ventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Isso daqui é os discípulos de Emmaus, né? Então, Jesus estava explicando para eles o porquê que teve aquela morte. Eles não entendiam aquilo. Por que tanto sofrimento? Dizem que ele era o Messias, mas por que tanto sofrimento? Por que tanta morte? Por que essa morte dolorosa? E aí Jesus diz, ensinando para eles, por ventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Estava profetizado. Estava profetizado. Aliás, se você for lá na sua Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Porque Jesus com certeza os lembrou dessa profecia, dessa palavra, a qual disse, ele lembrou as escrituras. Isaías 53, 3. Era desprezado. Era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. Por que ele tinha que sofrer? Porque ele carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes. Esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele e fomos curados graças às suas chagas. Por que ele tinha que sofrer tanto? Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Abra sua Bíblia. Em Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito. Da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Estava tudo profetizado. Isaías 53 está se cumprindo agora. Jesus está dizendo, eu vou precisar sofrer, eu vou precisar morrer. Interessante porque Pedro não entendeu isso. Olha, segue o texto. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nestes termos. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Que Deus não te permita esse sofrimento. Que Deus não te permita essa morte. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Convinha que Deus sofresse. Abra sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 5, versículo de 8 a 9. Hebreus 5, de 8 a 9. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amado irmão e amada irmã, convinha que ele sofresse. Mas aqueles sofrimentos eram os meus sofrimentos, eram os teus sofrimentos. Ele era punido pelos nossos crimes, pelos nossos pecados, para nos trazer salvação. Amém. Obrigado, Jesus, porque aceitastes sofrer por mim para me trazer a salvação. Mande esse vídeo para mais pessoas. Muita gente está precisando se recordar de que alguém sofreu por mim para que eu tivesse vida. que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.